Oi, vamos conferir agora os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta segunda-feira. Caxienses rendem homenagens ao poeta Ferreira Goulart. O velório aconteceu neste domingo na Biblioteca Nacional e na manhã desta segunda-feira foi transferido para a Academia Brasileira de Letras. Cindy Lojas anuncia horário especial de atendimento aos consumidores para as compras de fim de ano. Proporcionar a todos um melhor atendimento com qualidade e tempo para que todos possam comprar seu presente de Natal. Trabalhador deve ficar atento para não perder prazos de sacar o PIS. Antigamente recebi em setembro, agora já estou em dezembro, vou ver se consigo receber, vou ver o que vai dar certo aí. Prechó Solidário arrecada fundos para o Lar da Divina Providência. Quem quiser contribuir, vem trazer algumas peças doando para a gente. O NC2 começa às 7h20 da noite. Até lá!